E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série de Max, The Curse of Brotherhood E bora lá, sem conversa, vamos continuar aqui a nossa história Será que ela tá estável mesmo? Eu não disse, tem treta aí, tem treta aí, eu sabia E agora? Pula Ah, meu santo cristão É muito longe, ele não podia ficar um pouco mais perto? E agora? Esse cara aqui Não, aí Não! Ah, putz, grila, mano É agora, hein? Vamos lá Pronto Puxa, jita Nossa A arma com o último poder E agora aqui? Deixa eu ver O que é fazer? O que é fazer? O que é fazer? Aqui tu ia chegar aqui, né? Mas não chega Faço a mínima ideia do que tem que ser feito aqui Vamos fazer um negócio assim E dar uma empurradinha O que devo fazer? Boa pergunta Ai, caraca Só um pouquinho Desce pra descer? Ok Mais uma tentativa aqui Que eu acho que pode ser É fazer essa Pinóia ficar presa aqui Vamos lá Isso tem que ficar preso aqui Esse treco tem que vir aqui E a... Ah! Mas, putz Ele... Nossa Deve ter muito pouco tempo Pra se virar aqui, hein? Olha, olha isso Olha a engenhoca Quer ver que eu vou acabar caindo? Ai, meu Deus Ah, consegui, caraca Não acredito nisso E agora tem um bicho na lava Água Água Ah Ele deve ter tempo, hein? Como tudo nesse jogo aqui É meio maluco Ó, isso chega mais Ah, tem tempo Ó Consegui Consegui Nossa Vou lá, né? Com certeza Ai, meu Deus Eu odeio isso Consegui Consegui Muito bem Agora, outro traquinho aqui Ai, meu pai Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Não pode ir junto Tem que mudar Tem que mudar Tem que ficar um pra cá E o outro pra cá Pra lá E pra cá E pra lá Meu Deus Agora 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 Consegui Ufa Ó Mais um trequinho Ah Meu Deus Senhor Coitadinho Mano, aqui Foi difícil Pra caramba Lá vai Lá vamos nós Errei Coitado, mano Ai Tadinho do Max Tô ficando com pena dele já Tudo isso Por um irmão Será que o irmão vale a pena? O que vocês acham? Diga aí nos comentários Vocês fariam isso Por um irmão? Passariam por tudo isso? Para salvar o seu irmão Peguei Ai, que difícil Ai, tem que acertar isso aqui Pera aí Vai, mano Acerta isso Aí Não Faz que eu pulo, hein Vou pular É agora Pulei Não sei o que fazer Com essa bodega Como é que eu faço Como é que eu faço Pra essa bosta Vim pra cá Depois Como é que ele vai pular? Vai ser difícil isso Ai que ele vai Acho que vou ter que fazer uma coisa muito rápida Aqui Assim Como eu não sei Ai que coisa Consegui, gente Ai que nossa senhora Que difícil, cara Tem um olhinho ali em cima Tem um olhinho ali em cima Eu não tenho nem a ideia De como resolver esse olhinho Ai não, não, não Não tá passando tempo Não deu Rápido Rápido, rápido, rápido Vamos Ai Que ódio Nossa Que difícil Ai Consegui Mano Eu acho que eu não vou pegar você Olhinho Sério Fica aí Olha isso Ferrou Como é que ele vai passar aqui Tem muito Tempo Olha Cheguei aqui Num lugar aqui Que eu não imaginava Que ia conseguir chegar Agora eu tô ferrada Pera aí Ai Meu Deus Não Filho Que droga Subiu Vamos nós Não Carinha Não Passei Nossa Parkour Ai Meu Deus Ufa Mais Lava Meu Deus Idiota Que idiota Meu Deus Eu quero Cadê a porcaria Da planeta Ai Não Ah Não Eu não acredito nisso Se eu conseguir passar nessa fase Vai ser Uma Só assim Uma coisa absurda Não é possível Ai Meu Deus Consegui Agora é muita calma nessa hora Carinha Vamos descer Consegui Consegui Olha Quase que eu caio Quase Meu Deus Mais Olha isso Que eu vou ter que fazer Cara Eu não acredito nisso Olha o tempo Vamos ver Acho que dá tempo Um Dois Três Tá bom Vamos lá Um Dois Três Tá muito longe Aquele Dois Três Ai Consegui Tô ouvindo Olhinho Em algum lugar Aqui Bem aqui O que que é isso Cara Ele vai ter que cair aqui E pegar essa pinóia mesmo Tá bom Fazer o que né Vamos ver se eu consigo Consegui Mano Será Consegui Mas não consegui Ir mais Tá muito longe Não deu Aí Sobe Agora sim Beleza Aff Lé dancei Meu caro amigo Não Eu acredito Que ele morreu Dali de cima Vai se ferrar Bom Pelo menos Eu consegui Pegar o O olhinho Dali Né Então vamos ver O que que é isso aqui O que que é pra fazer Pra bater Pra bater Não O que será que tem aqui Gente Ok Beleza Bora continuar Aqui Tive uma ideia Peraí Peraí Muito bem Agora o bicho vai pegar Vai começar a pegar mais forte ainda Minha Nossa O que é isso? Não Monstro de lava Vou morrer já O que é isso? Não Nossa Tem que aguardar Passar A lava Nossa Não deu Mas O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa Ai meu pai Consegui Meu Deus E agora o que a gente faz? Meu Deus Beleza Conseguimos passar até agora Subindo Ó tem mais alguma coisa aqui Pensei que ele tinha caído Meu Deus Que fase difícil galera Essa fase está sendo a mais difícil Deve ser porque está perto do fim Opa Olhinho Beleza Pra onde vamos agora? Pra cá ou pra cá? Acho que pra cá né Ah não Que meleca é essa Que eu estou fazendo Não acredito Que ele volta daqui Beleza Tá bom então Bom Eu já passei lá Vamos por aqui Ver o que que temos Ok Mais um puzzle Não sei o que fazer Lá vem mais Lá vem Lá vem mais água Água não Ok Ok Meu Deus Beleza Tá E agora O que a gente faz? Muito bem Ok Perfeito galera Terminamos aqui Conseguimos finalmente terminar essa fase Estava muito difícil Extremamente difícil mesmo E eu espero que vocês tenham curtido Sinceramente Bom Quem curtiu Deixa aquele like maroto Faça comentários E compartilhe o vídeo Nas redes sociais Ok Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau tchau Bom Inscrevaторы Obrigado.